Música Técnico BTL-EP Radiacano, distribuição Bemos e área faturada, o Dibele canaliza Bemos para a comunidade Yasuko Campo Alor, no Motael. O problema com a Bemos e a cidade dele continua a existir, também o governo de Rússia, empresa pública, o BTL, e a seriedade atribui a solução para o problema referente. A situação não acontece também, o número de população na cidade dele, cada lorão, continua a aumentar. Também, nesta semana, a equipa técnica BTL-EP Radiacano, canaliza Bemos na Bemos e a área faturada, no Né distribui Bemos para a comunidade Yasuko Campo Alor, no Motael. Fornece Bemos para a Itaraclarana, Palapazzo, o mandarinsir, o tan campo alor, oi amigas, o equipa, o serviço, ou o trafico, o machete, oi amigas, oi amigas, o clima, para a adiak, oi amigas, oitipolegara, oi amigas, oi amigas, oi amigas. O que é? O que é o dinheiro? O dinheiro é a boraí, é o dinheiro. Então, as pessoas podem utilizar e a desenvolvimento de informações. Eles vão ter você queira. Porque você tem quando eu fornecer a boraí, você tem que ver quando você tá distribuindo nada. Isso aí é? Aí é de palaço, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL